Fama ou riqueza? Você consegue decidir o que você quer hoje? Você consegue decidir o que o seu conteúdo está fazendo? Pra onde ele está te direcionando? Sim, eu sou Camilo Coutinho, seja muito bem-vindo e hoje trago com um vídeo mais reflexivo. Eu acabei de terminar uma reunião com um cliente aqui e a gente fez quase 35 mil reais com uma estratégia dos três degraus, usando apenas três vídeos, um levando pra outro, pra outro, pra outro, e no final levava pros produtos, sentava na esteira de produtos e vendia. E o cliente me confessou uma coisa que me fez vir aqui e gravar pra você. Porque eu tenho certeza que se não foi você, ou alguma coisa, alguém que já te direcionou, ou em algum momento já pensou. Ele chegou e falou pra mim assim, Camilo, você me apresentou a proposta, eu gostei dos seus valores, fechei com você por isso, gostei dos resultados, mas eu confesso que uma pessoa do meu time foi olhar as suas redes e viu que você não tinha um milhão de inscritos no seu canal, e não tinha meio milhão de inscritos no seu canal, não tinha cem mil inscritos no seu canal. E eu falei, sim, normal, porque o meu canal não é esse canal, ele não foi feito pra isso, ele é um canal de testes, é um canal onde eu vou, e vou trabalhando, e vou colocando. Claro, agora eu tô trazendo pra vocês mais uma temporada de conteúdo, mas eu disse isso pra ele, e eu falei assim pra ele, o ponto é, se eu estou trabalhando junto com o meu time, pra fazer os meus clientes crescerem, eu não tenho problema nenhum em deixar o meu canal de lado, porque onde eu estou focando nesse momento é na riqueza, em fazer dinheiro. E é exatamente por isso que esse cliente quase fez 35 mil. Foi 33 mil e alguns quebrados, pra ser mais sincero com você. O ponto é que, também a fama é bom, lógico que seria muito incrível eu ter um milhão, dez milhões, ser o maior canal do mundo do YouTube. Claro, isso traria muita riqueza? Sim, com certeza. O ponto é que, esse cliente, ele não tinha nem 5 mil inscritos no canal. E com menos de 5 mil inscritos, fez 35 mil inscritos. Então, tecnicamente, se ele tivesse 50 mil, a gente estaria fazendo 350 mil em faturamento? Talvez sim, talvez não. Não existe e se, não dá pra provar. A lógica não é matemática, essa parte não é matemática. Se eu tivesse 10 vezes mais, eu ia vender 10 vezes mais. Não é assim que funciona o planejamento estratégico e nem o planejamento de conteúdo. O ponto que eu quero dizer aqui pra vocês, é que, quantas vezes vocês ficam preocupados em ter muitos seguidores, em ter muitos pontos, mas, não tem um ponto que traga riqueza pra vocês. Ou seja, eu com o meu canal, meu humilde canal, crescendo, fazendo ele já há muito tempo, desde que coloquei, usando ele como um laboratório de experiência, postando um ano, ficando um ano sem postar, postando seis meses e volta, e vai, e volta. Esse laboratório, que é esse canal, já me permitiu. Ter uma empresa já me permitiu faturar mais de um milhão, já me permitiu poder ter pessoas hoje trabalhando em várias partes do mundo pra minha empresa, poder contratar vários freelancers, poder fazer na minha parte pessoal, na minha vida pessoal, manter a minha família, eu tenho dois filhos, a gente tem um carro. Então, assim, tudo isso me mantém por conta do trabalho que eu entrego, da riqueza que eu gero pra mim e pros meus clientes. Esse é o ponto. Ah, Camilo, mas é claro, se você tivesse mais 100 mil, 1 milhão de inscritos, 2 milhão de inscritos, seria melhor ou seria mais? Com certeza. O ponto é, até que ponto eu estou disposto, até que ponto eu estou conseguindo enxergar eu tenho que girar todas as armas, todos os momentos, todas as energias pro meu canal, em vez de cuidar da empresa. Ou seja, pra mim, hoje, o que faz mais sentido no que a gente vem fazendo, é justamente gerar riqueza. E é por isso que a grande maioria dos meus clientes quase nunca começam com o YouTube. A gente sempre tem que revisar se o blog tá certo, se a página tá certa, se ele tem uma identidade visual, se ele tem uma série de fatores que permitam que ele tenha riqueza pra que no final do dia ele fature, ele tenha esse dinheiro em caixa e não questione o meu valor. Isso acontece com todo mundo, acontece com você, acontece comigo. É comum. Por isso que tanto se fala em alinhamento de persona. Pra quem você tá falando? Com quem você tá falando? Eu, por exemplo, não falo. Você vai bombar no YouTube, você vai explodir de visualizações. Por quê? Porque como eu trabalho com empresas, a grande maioria dos processos que a gente faz envolvem ter conteúdos em vídeo que possam gerar vendas. Então, pras empresas, a grosso modo, por mais que a grande maioria fale que não, a grande maioria, quando tá aqui na cozinha, quando a gente tá trabalhando, fala assim, Camilo, pra mim se tiver um vídeo de um milhão ou dez milhões, tanto faz. Eu preciso fazer um milhão em vendas porque é a minha meta que eu preciso fazer. Eu preciso fazer um milhão em alunos porque é isso que tá dentro da minha meta. Então, quando a gente trabalha nessa parte, quando a gente trabalha nesse processo, aí começa a separar realmente a fama da riqueza. Ai, Camilo, então você tá falando isso? Você acha que não tem que ter fama? Porque você tá justificando. Não, eu não tô justificando nada. Adoraria ter um milhão de seguidores, mas eu preciso fazer valer. Inclusive, vocês perceberem, estou voltando com mais vídeos, publicando mais vídeos. Por quê? Pra chegar em mais pessoas. Tão simples quanto isso. O que eu acredito é que a gente precisa ter um coração, precisa ter olhar pras pessoas como pessoas. E não só como números, apontando pro Ah, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquele outro. Ao invés de deixa eu enxergar o que essa pessoa tem de bom que eu posso utilizar pra mim. Eu conheço muita gente no mercado. Eu conheço pessoas que não tem nem Instagram que são incríveis e que tem estratégias e que me fazem aprender inúmeras coisas novas. Será que a gente tá julgando as pessoas pelos números que elas atingem ou a gente tá julgando realmente por quem elas são? Porque se for assim, Napoleão Rio não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada. A gente tem vários autores, escritores e até mesmo cantores ou atores que deveriam estar em redes sociais que não estão lá. Isso faz com que o valor do que eles entregam seja o menor? Eu até vi uma publicação do ator Vladimir Brichita dizendo que ele não tem rede social e que ele não se importa. mas que no dia a dia ele já sentiu que houveram papéis que não o contrataram não o chamaram pra fazer simplesmente porque ele não tem uma rede social pra divulgar o filme ou a novela que ele estaria. E aí meu ponto é a gente tá buscando entregar riqueza ou a gente tá buscando a fama? Aonde que tá o seu propósito com o seu conteúdo? Isso aqui não é pra puxar a sardinha nem só pra riqueza nem só pra fama. É pra gente discutir e saber o que você como pessoa tem entregue de valor pra sociedade e principalmente que o seu valor não deve ou não deveria ser julgado pelo seu número de seguidores pelo seu número de inscritos. O ponto primordial é se o seu valor é entregue pra uma comunidade e essa comunidade entende e segue porque você tem um valor bem aqui a gente chegou num ponto que você pode sim conseguir entregar valor gerar riqueza e ao longo do tempo ser famoso. Às vezes você é famoso só pro seu nicho e não tem problema algum. O ponto é será que hoje você realmente se sente bem se sente com a mente tranquila pra produzir conteúdo de valor ou o seu conteúdo tá em apenas ser famoso? Olha só antes de acabar esse vídeo eu fiz esse vídeo mais reflexivo aqui o que você achou? Me deixa nos comentários me ajuda a trazer mais essas coisas um pouco mais soltas mais amplas de marketing planejamento do que somente plataforma certo? Valeu até o próximo Tchau 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 Tchau